Gente, vamos falar do mais importante, que é o CD de vocês que vocês estão lançando agora Pô, músicas de vocês, de autoria de vocês, cara, eu estive escutando, muito legal Essa Pra Sempre, que vocês acabaram de tocar, pô, show de bola Já tá estourando, já tocou nas rádios já, né? Fala um pouquinho, como é que foi a gravação, como é que vai ser? Essa música Pra Sempre, a gente fez tem dois anos e meio Eu compus a música, aí eu mostrei pra galera, pô, vamos tocar E a gente tocava aqui na cidade, em Petrópolis, numa casa chamada Big House E a gente começou a tocar essa música, assim, do nada E a galera começou a cantar o refrão junto Fala, pô, vamos gravar, cara, a gente começou a gravação do disco Isso há dois anos e meio atrás, né? E a gente conseguiu terminar com o nosso financiamento, assim, grana própria Que não é barato As coisas são caras, né? Produção geral É porque é difícil, né, cara, ser uma banda e se manter em Petrópolis, né, cara? Como é que é incentivo? Vocês têm incentivo de alguém? Cara, incentivo nenhum Incentivo de vocês, né, cara? O incentivo é nosso, o incentivo é da gente Quando eu acorda de manhã, hoje eu vou fazer alguma coisa É sempre assim Tá muito diferente do nosso programa, não? Tá muito diferente do nosso programa, não? Por isso que as causas são parecidas, né? Com certeza E a gente tá aqui pra isso também Como é que foi a gravação? Vocês estão gravando já há dois anos Há dois anos e... Essa coisa vem meio que engatinhando, assim Vem aos poucos Porque, como você falou, é uma coisa complicada A gente, às vezes, não tem dinheiro Às vezes, fica correndo atrás de festivais de música pra ganhar dinheiro Ou, sei lá, faz um show grande que rola um cachê legal Vai colocando nisso, entendeu? E vai até chegar onde a gente tá agora e tá quase lançando E a gente conseguiu, nesses dois anos, fazer o ideal pra gente de gravação A gente gravou num estúdio aqui em Petrópolis Talvez as pessoas não conheçam Vou até fazer uma propaganda, que os caras são finíssimos O Gargamel, que toca com a Dani Carlos E o Alexandre Rabasso, que é o operador de som Som de mágica Que trabalha com o Lula Santos, com a Leila Pinheiro, com a Fernanda Abreu Ele é o dono do estúdio, é o operador Estúdio Fábrica Estúdio Fábrica de Som O CD de vocês, ele vai ser... Como vai ser a distribuição? Vai estar nas lojas? Pois é Aí, a gente conseguiu gravar nessa categoria Pessoas ótimas A coprodução é do Fábio Fonseca Que já produziu todos os artistas que você possa imaginar aqui no Brasil Marina Lima, Ed Mota Lançou Ed Mota, quando Ed Mota foi lançado É nosso amigo pessoal e nosso produtor E a gente masterizou em São Paulo, na melhor masterização Que é o Classic Master também Gente fina Quem quiser masterizar com ele também vale a pena E a gente está com uma... Fizemos um pacto já, um acordo Com o selo aqui É um selo legal para distribuição Só que a gente está agora só vendo a melhor data para isso Entendi O CD, vocês já tem uma data prevista para o CDI para as lojas? Não estava hoje É verdade Mas existe toda uma estratégia É, tem todo jogo de marketing, né? Aquela coisa de tempo certo para se lançar e tal Mas já está perto E até para não ter aquela coisa de falar para os nossos fãs aí Que estão até no Orkut fazendo suas reservas aí e tal Que esse ano que vai entrar de 2007 não passa Porque a gente está prometendo, cara Até por inexperiência Prometendo para as pessoas Vai sair mês que vem E não dá Porque a realidade é bem outra Às vezes aparece outra coisa Mas... Esse ano de 2007 está pronto Está preparado Carnaval Passou Mas é até legal frisar Que você até perguntou aí Essa coisa, a experiência de gravar Nós, como todos os músicos, né? Já ralamos muito Aquela coisa de chegar assim Fazer uma música à noite e já querer gravar Aquela coisa meio de inexperiência, né? Chegar assim Pô, vamos para o estúdio gravar Caramba, é isso aí que vai vender Então já gastamos muita grana E realmente a gente viu que tem que ter Não só a questão do nosso talento aqui Ter pessoas competentes do nosso lado Para dar aquela força E graças a Deus Com certeza, graças a Deus Então é aquela coisa Tem que acontecer Eu digo que a Tocaia hoje está num labirinto Onde mais cedo ou mais tarde A gente vai achar a nossa saída Entendeu? É verdade E hoje aí com essa coprodução E da amizade do Fábio Tem coisa assim acontecendo Acontecendo para a gente Que a gente às vezes fala Caramba, obrigado Deus Pela oportunidade de ter colocado Pessoas assim Não só como o Fábio Como você também Caramba, agradecer aí O seu programa detonando, né? Não é isso aí? Exposição da Tocaia É verdade, é verdade E o mais importante é o que você está fazendo Aquela coisa de acreditar Entendeu? Essa equipe toda aqui Trabalhando um conjunto Em colocar uma coisa bonita para fora Entendeu? Esse trabalho Foi, obrigado E o mais importante é o que você está fazendo